Olá, muito bom dia pra você, são 11 horas e 5 minutos a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da comunidade com o Ricardinho assoviando, tá assoviando pra quem, meu amigo Ricardinho? Bom dia pra você, me disseram que você tá mandando um assovio especial pra Nara? Não pode, não pode. Sidomi, o Ricardinho está assoviando para a dona Nara, que está ali na reunião de pauta, Sidomi, vê se pode um negócio desse. Duvido, Ricardinho, duvido você soltar esse assovio de novo. Ah, brincadeira não, hein? Vamos deixar. Olha, hoje também aqui nos bastidores do programa da comunidade Tatiana Sobreira ali acompanhando tudo, Sidomi. Tatiana Sobreira acompanhando tudo daqui a pouco, né? Ela tá ali preparando o fome de tudo, né? Programa de muita repercussão, é, Tatiana Sobreira tava me contando a repercussão do programa por motivos óbvios, óbvio eu não posso repetir aqui o que ela tava me falando ali nos bastidores. Um abraço, Tatiana, parabéns pelo programa. 11 horas e 6 minutos, você que nos acompanha aí do outro lado, deve saber que sua participação é muito importante no programa Agora, 3307-3951 e 3307-3952 são os números do programa Agora, você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp 981-163529. Quero lembrar que nesta segunda-feira, meu amigo, 7 de dezembro, já está circulando desde cedo a edição do Agora Impresso, que está em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Está aí na tela, Cristiano Loureiro acabou de colocar pra você a primeira página, a capa do Agora Impresso, um jornal das comunidades vendido por apenas 50 centavos, onde você encontra informação de comunidade, destaque de polícia, aquela fofoca especial, as últimas sobre a sua novela preferida. Além de tudo isso, você também acompanha os bastidores. A vida dos famosos também está no nosso jornal Agora Impresso. Tudo isso, você sabe, compilado em uma edição mais magrinha, mais fit, né? Uma edição reduzidinha pra você que tem pressa, que está na correria nos nossos terminais de ônibus e que, claro, não quer perder nenhuma informação do que acontece na nossa capital, no interior, no Brasil e no mundo. Basta acompanhar o nosso Agora Impresso, que o Ricardinho faz questão de aplaudir. Hoje, nesta segunda-feira, especialmente, os trabalhos estão por conta do nosso diretor Ivan Nascimento, comandando o switcher do programa. Agora está ele também lá, Cristiano Loureiro no corte, está o Gesiel do lado dele. Quem mais que está por aí, diretor Ivan Nascimento? O nosso querido Ricardinho, que não pode faltar. A Ellen. Alô, Ellen, tudo bem? A Ellen está cansada porque ontem ela teve um plantão bem puxado lá no Café Regional. Não é isso, Ellen? Quem mais que está por aí? A Priscila e a Ingrid Formoso, que estavam no balneário da... Dengosa, é isso? Ainda tem o nome da Dengosa. Não acredito. Não, gemido da cabrita já pensou faz tempo. No oferecimento do Nunes Filho, para você que acompanha o programa da comunidade, este programa que é feito para você que nos acompanha, claro, aqui na capital, na Zona Norte, no Santa Etelvina, no Cidade de Deus, na Zona Leste, em toda a Zona Oeste de Manaus. Um abraço especial para a Compensa, que nos acompanha neste momento, na Zona Sul. Educandos! Hoje, bem cedo, o pessoal da Panaí já estava esperando a edição diária do programa agora. Então, para todos os feirantes que já estão preparando aquele tambaqui especial, porque ponto facultativo, em plena segunda-feira, tem que ter um tambaqui na brasa. E esse tambaqui também pode aparecer por aqui, né, diretor Ivan Nascimento? Ai, que delícia! Não é brincadeira, não. Você que nos acompanha também no interior, obrigado pela audiência até Fé, canal 28. Você de Coari, canal 25. E claro, você de Parintins, que nos acompanha pelo canal 22. Tem beijo, diretor. Puxei minha lista de beijo aqui, que eu não sou bobo, não. Então, o primeiro beijo de hoje, especial, é para a dona Márcia Lasmar, Martins Teixeira, né, que nos assiste hoje em casa, tá de folga. Não é brincadeira, hein, dona Márcia Lasmar, Teixeira, Martins. Ou é Martins Teixeira, diretor? Eu esqueci agora a ordem. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Marcinha, que está preparando aquela farofa com farinha do ar e niba, banana frita e camarão. Para acompanhar, é lógico, aquele arroz de tacacá, que é feito com jambu e tucupi, e um tambaqui assado de forno, porque não dá para fazer na brasa lá, né, Marcinha? Beijo especial da equipe do programa da comunidade. Estamos com saudade. Aproveite sua folga merecida. A gente se vê na quarta-feira. Ricardinho, não vai soltar um beijo, não? O especial é para a dona Márcia? Hã? Ah, pensei. Pensei que não ia ter o beijo. Tem beijo especial para a dona Manelinda, ô dona Manelinda da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, assistindo o programa agora. E também para o Richardson, Richardson de quatro aninhos, que é o filho do Renato, o nosso Djavan e da Poliana. Renato fez aniversário nesse fim de semana, está comemorando ainda o nosso querido Djavan, que foi obrigado a cortar as madeixas. Eu não sei porquê. Não sei. Depois que o diretor Ivan Nascimento derrubou, né, uma situação ali de que a cabeleira do Djavan lhe fornecia algum privilégio, né, foi obrigado a cortar o cabelo, diretor. Nem reconheci quando os vi pelos corredores aqui da TV em tempo. É brincadeira o que fizeram com ele. Dona Lúcia também recebe um beijo especial da equipe do programa da comunidade. Tá geladinha a água, Dona Lúcia? Tá ok, água? Tá geladinha? Beleza, então. Sai correndo, desesperada. Dá nem tempo do Sidomi fazer o folga. Gente boa! Aquele que está o telefone ali é o querido Franklin Moura. Falando com o Edinho, preparando tudo também para o feriado. Ele vai estar de folga. Tá perguntando se o churrasco tá confirmado. Tá tudo confirmado. Você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 12 minutos. O programa da comunidade de hoje traz destaque para você. Ao longo desta edição você vai acompanhar informações que vem direto de Parintins. Nossos repórteres mostram mais uma vítima da guerra contra o tráfico. O sargento da PM que foi esfaqueado e morto. Ele teria sido jurado de morte por um membro de facção criminosa preso na ilha. Destaque de polícia que você acompanha com a gente. Vamos trazer também Polícia Federal Destrói. Três toneladas de drogas aqui na capital. O entorpecente avaliado em 25 milhões de reais foi incinerado na Zona Leste. E ainda nesta edição nós vamos mostrar para você. Olha, é um caso de polícia e uma execução sangrenta. Mãe e filho acabaram mortos com mais de 50 facadas dentro da casa onde moravam na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Acredite, o principal suspeito é o namorado da vítima. O caso é investigado pela Homicídios e o programa agora traz detalhes para você. Ainda nesta edição você acompanha informações sobre mais uma paralisação do transporte coletivo da capital. Como nós observamos vamos nas imagens. Parece até imagem repetida, mas rodoviários da Global Green mais uma vez cruzaram os braços e infelizmente deixaram parte da Zona Leste sem ônibus. Quem acordou hoje na Zona Leste com a intenção de ir até o centro de Manaus teve que enfrentar longa espera no Terminal 5, este que a gente mostra nas imagens para você. São 11 horas e 14 minutos. Com a sua participação o programa agora começa para as comunidades que nos assistem na capital e no interior, trazendo polícia, destaque de comunidade, a participação direta do telespectador e a sua denúncia na tela. 11 e 14, obrigado pela audiência. Nós já estamos no ar!